Voltamos à entrevista sobre educação ambiental, falando um pouco sobre o curso que está sendo ministrado aqui pela Prefeitura de Vitória para professores num processo de transição para a escola sustentável. Uma questão que desperta na gente o interesse é que essa questão da educação ambiental é falada há muitos anos, como vocês me colocaram, tem leis há mais de décadas no município também, nos municípios, e a dificuldade de se ver isso acontecendo no dia a dia do professor na sala de aula. Como implantar um currículo que, como diz a própria lei, esse processo tem que ser multidisciplinar, ou seja, perpassar várias disciplinas. Só que esse conteúdo não tem sido produzido de uma forma a ser aplicado nas escolas. E como você vê o Estado, a Secretaria de Educação tem um programa que orienta isso? As escolas privadas, como que se desenvolve esse sistema? Como desenvolver esse sistema? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque, veja, o Estado, desde 2009, tem a política estadual de educação ambiental. A política nacional de educação ambiental já tem quase 20 anos. E o município de Vitória criou a sua legislação, a sua política municipal de educação ambiental em 2014. Só que, como nós vivemos em um país em que muitas leis nascem e não pegam, não colam. Então, qual é o nosso esforço? Isso é, porque, além de ser profissionais que têm que cumprir a lei, a gente também tem um nível de paixão e dedicação e de corresponsabilidade em relação a isso. Então, o que nós estamos vendo é um esforço do Estado, agora, no momento, em criar o seu programa estadual de educação ambiental. E o município também está nesse mesmo movimento, de criar o programa municipal de educação ambiental com o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade. Nós temos a sociedade civil, tem o setor produtivo, tem as escolas privadas, as representantes de universidades e todos num organismo para poder discutir a elaboração desse programa municipal. Só que a gente é para além de você construir um documento, porque se a gente quer realmente colocar isso como uma prática na escola, processos formativos são importantes, porque, por exemplo, nós que fizemos a faculdade, a faculdade nos preparou para trabalhar em sala de aula por disciplina, segmentado. E quando você fala que temos um tema transversal, é um desafio, porque as pessoas têm que assumir um padrão de pensamento e de conhecimento que a universidade não treinou para isso. Por isso é importante ter cursos como esse, processo de formação continuada em serviço, para que os profissionais possam ter uma complementação desse saber necessário para trabalhar de forma transversal a educação ambiental. Lembrando que ainda tem uma outra coisa, que é muito comum a gente, às vezes, jogar o bebê fora junto com a água. A gente falar, não existe educação ambiental na escola porque não fazem de forma transversal. Não, existem muitas práticas lá na escola ou em outros espaços educacionais do município, onde se faz educação ambiental, só que estão lá invisibilizados. E um programa também deve ser um espaço onde você visibilize o que aconteça, onde as pessoas comecem a se ver enquanto atores de um processo que tende a construir sociedades sustentáveis. Um exemplo importante, estamos chegando no verão, vai chegar a hora lá das epidemias dengue, cica, ticungunya. Se as pessoas são, seguindo o que a lei diz, responsáveis pelo resíduo que gera, ora, 90% dos pontos focos estão dentro das casas das pessoas. Então, esse pode ser possivelmente um indicador do processo educacional, mas também para além da educação. A educação pode muito, mas não pode tudo. Então, nós precisamos aprimorar os serviços, precisamos aprimorar a educação e precisamos prover também estruturas para que as pessoas possam mudar a sua forma de agir. Esse conceitual é muito importante, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, acredito sim, que vão modificando a forma de pensar do professor, se inserir e ter necessidade de ler, de se atualizar. Agora, voltando para o conteúdo, acho que ainda é um grande desafio, né? se adaptar ao conteúdo ambiental, porque meio ambiente se faz com o seu entorno, né? Não vai falar de meio ambiente, dar um exemplo de um animal da Amazônia, ou então de um ecossistema da África, se o seu entorno ali, você não está trabalhando, né? Então, acho que esse é um desafio, né? É bem interessante isso que você coloca e que o Ramires trouxe, e para ilustrar um pouco, quando a gente fala em trabalhos que precisam perpassar todo o currículo, nós fizemos uma pesquisa em 2014 na rede municipal para ver como que a educação ambiental aparecia nos projetos das escolas. Mais de 60% dos projetos institucionais das escolas de ensino fundamental, do CEMEIS, aparecia de uma forma muito clara, muito tranquila. Nas escolas de ensino fundamental da série Sinais, aquelas que é de quinta, oitava, a nono ano, quase não apareciam, e muito esporádico. Onde a gente identificou o problema? No CEMEIS, os professores, eles têm a condição de trabalhar em equipe, com uma facilidade muito grande, porque três professores da mesma turma, eles trabalham, atuam juntos. No ensino fundamental, você tem professores, cada um com seus 50 minutos de aula ali, mas cada um deles fazia o seu projeto. Então, o desafio também se coloca em dar condição para que esse profissional de educação, ele consiga desenvolver esse trabalho articulado com outras demandas que a escola também precisa, e pensar que a educação ambiental por si também, como o Ramires coloca, ela não dá conta de tudo. Ela é um elemento dentro de um processo maior que educa. Inclusive, a gestão do nosso país, que precisa dar os exemplos. Sim, mas com relação a corrupção, entre outros e tudo mais. A gente não pode esperar que tudo se resolva para que se vença um outro processo. Um componente do curso é também buscar abordagens didáticas. Está certo? Isso é, a gente tem um componente conceitual, mas também precisa ter um componente prático. Prático não apenas de abordagens didáticas, isso é, como que eu vou trabalhar isso. Como que a transdisciplinariedade é possível. E aí a gente propicia de forma vivencial essas experiências. Metodologias. Metodologias. Bem, eu vou ter que interromper vocês porque o nosso tempo chegou ao final. Eu só tenho tempo de agradecer aqui para vocês e parabenizar aí pelo trabalho, esperando que tenha bons frutos e que os municípios da Grande Vitória, o Estado também, fiquem contagiados com esse trabalho aí, no bom sentido. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos e convidamos vocês a virem conosco participar de um dos módulos para vocês contribuírem conosco no processo. Ótimo. E vamos estar mostrando aí o desenvolvimento aí, que é um bom exemplo. Ok. Muito obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.